Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Daqueles que Te amam Oh, 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 oh Todas as coisas couperam para o bem Para aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas couperam para o bem Para aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas couperam para o bem Para aqueles que te amam Levante as suas mãos e diga isso essa noite Todas as coisas couperam para o bem Para aqueles que te amam Eu te amo, eu te amo, eu te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo